Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a minha casa, eu sou a Fátima Paulista. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como cozinhar pé de frango na panela de pressão elétrica. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, já deixa o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante no crescimento do canal e vamos ao passo a passo. Perguntas e dúvidas é só escrever aqui embaixo nos comentários. Aqui, gente, ó, eu não tô colocando direto na pia não, eu tenho um vidro. Sabe quando a gente compra aquelas tábuas de carne, mas é de vidro? E vem aquele desenho plástico por cima, ele tava ficando feio, eu tirei e desde então eu uso assim. Aqui tá o pé de frango que o meu pai comprou, ainda tá no saquinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Nossa, ele ama isso aqui, gente. Mas ele ama isso aqui que vocês não têm noção. Ó como que tá. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma faca e vou... Tá meio congelado. Vou tirar todas as unhas. Como eu falei pra vocês, eu resolvi fazer um quilo. Agora eu vou lavar todo esse pé de frango. Tá tudo lavadinho, coloquei nessa panela aqui pra ir escorrendo a água. E agora eu vou cortar a cebola. E agora eu vou cortar a cebola. E você vai colocar tempero a gosto, pode estar colocando caldo de carne, pode estar colocando sal, quem gosta pode estar colocando pimenta também, eu não vou estar colocando pimenta. Não precisa ser tão pititico tomate, esse tamanho já tá bom. Ó, liguei a panela, vocês vão ver aqui do lado direito, vai ter a função fritar, vai apertar uma vez. Depois a gente vai anular essa função, mas de início precisa apertar o fritar, porque daí ela vai aquecer a panela e fritar a sua cebola. Eu acho que esse ângulo tá bom, assim vocês conseguem ver o que eu tô fazendo. Eu vou colocar aqui dentro da panela, uma colher de sopa de azeite, mas se você preferir pode ser uma colher de sopa de margarina ou manteiga, ou uma colher de sopa de óleo. E vou colocar toda aquela cebola aqui dentro, pra ela dar uma fritadinha. E com a panela aberta, tá gente? Com um minutinho já começa a fritar. Aí você dá uma mexida por uns 30 segundos e já vira o tomate. Coloca o tomate, mexe 30 segundos e já pode colocar aqui dentro o frango. Aí a gente vai mexer por uns 3 minutinhos esse frango com o tomate e a cebola e o alho lá dentro, pra pegar um saborzinho nessa carne aqui ó. Um quilo gente, vamos dizer aqui na panela de pressão, ela cabe um quilo e meio de pé de frango. Vai mexendo assim ó, vai pegando lá no fundinho, tudo que você colocou e vai mexendo bem. 3 minutos. Passados os 3 minutos, como eu falei, tudo com a tampa aberta, a gente vai, eu coloquei, eu não mostrei pra vocês, eu tô colocando tempero. Tempero. Tempero de carne, pronto. Tempero para frango. Eu vou colocar também, eu coloquei uma colherzinha de sobremesa. Uma colher de sobremesa de colorau. Eu vou colocar uma colher e meia de sobremesa de colorau. O tempero é seu gosto. Não adianta eu falar assim, ah, é uma colher disso, uma colher daquilo. Às vezes você quer mais forte, então faz o seu gosto o tempero. Colocou os temperos, vai mexer de novo, tudo muito bem. Agora eu vou colocar água o suficiente pra cobrir o nosso pé de frango. Então eu vou começar com meio litro de água. E vou colocar mais 250 ml. Então ao todo eu estou colocando 750 ml de água, acho que já é suficiente pra cobrir tudo. Ó, deixa eu apertar pra vocês verem. Viram a água? Eu vou acertar o sal. Eu vou tampar a panela e nós vamos mudar a função. Lembram que eu coloquei função fritar? Agora a gente tem que mudar a função para cozinhar. Não esquece de mudar a chavinha aqui atrás para a pressão. Então aqui tá fritar. Aqui embaixo, aquecer, cancelar. Eu vou cancelar a função. E nós vamos mexer aqui, ó. Se a sua panela for diferente, não tem problema. É só você ir até a função de... Frango. Foi até a função de frango. Ele vai cozinhar por 15 minutos já é suficiente pra deixar bem macia a sua carne. Agora ela já começou a trabalhar. Daqui 15 minutos eu volto com vocês, ó. Ó, tem esse sinalzinho aqui. Eu não sei se é BB ou meia-meia. Eu não sei, mas... Já terminou de cozinhar. Agora a gente tem que soltar a pressão. Então tem que tomar muito cuidado. Não pode ficar com o rosto aqui perto. Senão espirra bem na cara da gente, tá? Na hora que você abrir a pressão, ela vai dar uma seguradinha na hora de puxar. É normal. Desde que você tenha tirado toda a pressão. Se você não tirar a pressão antes, você não consegue tirar a tampa, tá? Ó que bonitão que ficou. Tá macio. Ó que caldo bonito. Dá pra você pegar a farinha de mandioca e dar uma apuradinha aqui dentro da panela. Eu não tenho farinha de mandioca, senão eu mostrava pra vocês. Escorre todo esse frango, tira ele com uma escumadeira. Aí você coloca na função cozinhar mesmo. Qualquer função cozinhar. Deixa a panela destampada. E vai colocando a farinha de mandioca aqui dentro aos poucos. Com um fuê, vai mexendo até engrossar e pronto. Gostoso. Dá pra fazer sopa. Dá pra fazer um monte de coisa. Ó. Prontinho. Espero que tenham gostado da receitinha. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu tenho mais receitinhas na panela elétrica e também na panela de pressão elétrica. E tenho receitinhas. Eu tô colocando o dedo aqui, mas tá quente. E também tenho receitinhas na panela de pressão comum, que vai na boca do fogão. Eu vou deixar pra vocês no final desse vídeo nos cards, ok? Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.